Estamos no... O Viva tá bom pra cachorro E olha só quem tá comandando a nossa programação Bem-vindos à TV Colo Preparem-se pra relembrar grandes clássicos Eu vou arrancar esse osso da pedra e me tornar o rei da cachorrada Sentir grandes emoções Estou enamorada dele Ficar bem formado A picanha está cotada em 48 rosnadas e 6 latidos E claro, descobrir os bastidores da emissora mais animal do Brasil Corta! TV Colosso De segunda a sexta a partir de 9h50 da manhã No Viva